Olá galera, tudo bem? Eu de volta na área para fazer mais um vídeo para vocês, deixar vocês bem informados sobre os assuntos do Vitória que vem acontecendo atualmente. Fábio Mota fez várias promessas para a torcida, três promessas e duas praticamente ele já cumpriu, ele prometeu colocar o time na Série B e prometeu colocar o time na Série A e o time está quase na Série A e a terceira promessa foi dar um título nacional da Série B para o Vitória. Então, tudo que Fábio Mota promete, ele cumpre. Também prometeu fazer o barradão na Arena. Ah, mudando de assunto, a página ECGOL publicou essa publicação que o lateral Zeca e Matheus Trindade parece que foi vetado para o jogo do Guarani. Mas ainda não é uma nota oficial. Mas vamos torcer que eles votem. Ou então votem contra o Sampaio Correia. Mas são jogadores importantes para o elenco. O Vitória vai ter o Guarani e o Sampaio Correia. Era bom ganhar do Guarani e do Sampaio Correia. Ou ganhar do Guarani e empatar com o Sampaio Correia. Tem que vencer. Para mim, três vitórias e um empate garante o acesso. Mas para mim, o acesso mesmo garantido é com cinco vitórias. Então é isso, galera. Se inscreva. Deixe o like. Tamo junto. Fui. Até o próximo vídeo. Fica na paz. Tchau, tchau.